Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tudo ótimo. Hoje vou fazer aqui para o canal uma pipoca de leite ninho, gente. Vocês vão ver a delícia, super crocante. Então vamos lá ver a receita? Meus amores, é super fácil fazer essa pipoca. A única coisa chatinha é que ela demora um pouquinho para começar a estourar. Aqui eu tenho meia xícara de óleo. Esse copinho vale uma xícara de 200 ml. Meio copinho de óleo. Uma xícara de açúcar, estou usando a cristal mesmo. E uma xícara de milho de pipoca. Meia xícara de água. Agora o seu dedo é ficar mexendo sem parar até começar a estourar. Como eu falei para vocês, demora, mas vale muito a pena, fica muito gostosa. Vou começar o vídeo, já eu volto com vocês. Voltei para falar para vocês, acho que esqueci. Essa parte aqui que está com a água, o óleo, o açúcar, a gente fica mexendo em fogo alto. Até começar a estourar a primeira pipoca, viu? E também precisa de uma tampa. Quando começar a estourar, eu volto com vocês. Ó, voltei mais um pouquinho, olha, já está fervendo. Não precisa ter medo que não espirra, viu? Pode fazer tranquilo. Use sempre uma colher de pau para mexer. Começando a estourar, já já eu volto. Olha, gente, já está secando toda a água e ficando o óleo com a pipoca. Importante também vocês fazerem uma panela grossa, viu? Para que não queimam. E ficar mexendo sem parar, como eu falei. Senão não vai dar certo a pipoca de vocês. Já está açucarindo, já vai começar a estourar. Ó. Sempre mexendo. Sempre mexendo. Já eu volto para o vídeo não ficar muito louco. Bom, ó, gente, já está começando a começar a estourar as primeiras pipotas. Comece a mexer mais um pouquinho. Ó, agora tampa a panela. Abaixe o fogo. Sempre levanta um pouquinho a panela, ó. Nunca deixe ela em fogo alto para não queimar. Não vou mentir para vocês. A minha demorou 14 minutos mexendo aqui para começar a estourar, viu? Por isso que eu falo que é um pouquinho demorado. Demorado. Vamos lá. Vamos lá. Sempre com a panela levantada. Deixa eu pegar no plano que está bem quente. Vamos lá. 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 Vou estourar tudo e volto com vocês. Ó gente, já estourou Olha como ela fica Agora eu vou colocar nessa bacia bem grandona Está muito quente E vou colocar leite ninho, leite em pó Ainda quente Aqui eu tenho uma xícara Coloco o outro Mistura Ó, vai colocando Gente Gente, fica uma delícia Agora eu vou deixar esfriar um pouquinho Colocar numa vasilha menor E já volto mostrando pra vocês o resultado Até já Meus amores, deixei minha pipoca esfriar Durante uns 5 minutinhos Gente, olha isso aqui Que delícia Lógico que eu vou trocar pra vocês verem, né Olha Olha, fica uma delícia Vale muito a pena perder um tempinho mexendo na panela pra fazer Pois fica bom demais E se vocês conservar Depois de bem frio Um saquinho bem fechado Ou na motapuair Ela dura crocante uns 2 a 3 dias Espero que tenham gostado do vídeo Beijo E até o próximo Tchau 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 Tchau